Olá, pessoal. Inicialmente, como sempre, gostaria de agradecer àqueles que têm nos acompanhado aí ao longo do ano, né? E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para comentar sobre o ano de 2023 para a pecuária de corte. Canal Agroverdades. O agronegócio passado alívio. Apoio AgroMenas. Eu tenho ouvido muitos comentários acerca do que foi o ano de 2023. Eu gosto de separar duas coisas. O que é o melhor e o que é o mais importante. Nem sempre o melhor é o mais importante. Às vezes, um ano como 2023, que foi em termos de respostas econômicas, um ano tido como muito ruim, ele talvez seja um dos anos mais importantes para a pecuária de corte brasileira. Por que é que eu digo que ele é o mais importante? Eu considero 2021, 2022 e 2023, para a pecuária de corte, eles foram anos sabáticos. Esses anos, nas próximas décadas, esses anos serão lembrados como anos onde a pecuária de corte brasileira aprendeu e tomou novos rumos. Por que é que eu digo isso? Primeiro, não tem mais espaço na pecuária brasileira para pessoas que não sejam profissionais. 21, 22 e 23, mas principalmente 21 e 22, talvez seja dos anos que mais entraram na atividade aventureiros em busca de lucro fácil. Quem viu a rouba sair de 150 para 300, acreditou que ela iria de 300 para 600. Essas pessoas entraram inflacionando o mercado de bezerro, eles entraram com a compra imensa, muita gente querendo fazer cria, porque vender bezerro de 2.500 reais, 3.000 reais era o melhor negócio do mundo. Então, a primeira lição, não tem espaço na pecuária de corte para quem não for profissional. Outra coisa, não tem mais espaço para você trabalhar numa pecuária sem gestão e sem o controle total da atividade. Pode perguntar, fazer uma pesquisa, quem sentiu primeiro que essa coisa, dessa alta no preço dos bezerros, alta na rouba, que isso poderia fazer água? Quem foram as pessoas? As pessoas que tinham acompanhamento técnico, que acompanhavam mercado, que sabiam o que acontecia no mundo, que sabiam o preço da rouba em dólar em vários países do mundo, que olhavam e falavam alguma coisa está esquisito nisso aí. E aí, nós vamos passando então para as etapas. Junto com esse ano de 2023, que foi um ano de retorno econômico muito ruim, a gente ainda teve o fenômeno do El Ninho. E de novo, e de novo, quem se saiu melhor no ano? De preço baixo e clima ruim. Exatamente de novo, as pessoas que usam tecnologia, que têm controle de lotação nas pastagens, que fazem venda e descartes de animal em função do que a fazenda suporta, e não assistindo vídeo na internet de pessoas que vendem milagre, que boi vai subir, que tudo que está acontecendo é mentira, que é o que a gente mais viu. Essas pessoas, quem não tinha, quem não bebia em fonte limpa e segura, as coisas foram pior para essas pessoas. E ainda vou mais, vou mais adiante. Com a retomada das poucas chuvas, quem teve uma resposta melhor em termos de oferta de forragem? Exatamente quem fazia adubação, quem fazia manejo de pastagem, quem tinha um número de animais, uma lotação, uma carga animal mais ajustada para a realidade daquela propriedade. Então, pessoal, 2023, eu gostaria e sugiro que vocês analisem, peguem 2021, 2022, 2023, estudem o que aconteceu nesses anos, que eles serão os anos mais importantes, mais importantes para o pecuarista de sucesso dos próximos anos. E se você não aprendeu nada nesses três anos, se você não consegue enxergar grandes lições nesses períodos, você reveja os seus conceitos como produtor rural, como técnico, seja lá qual que seja a sua atuação na pecuária de corte do Brasil. Nem sempre o pior é o menos importante. Talvez 2023 seja o ano mais importante da pecuária de corte brasileira para quem gosta de aprender e tomar lições, tomar como lição as trombadas e os tropeços que todo mundo toma ao longo da nossa vida e da nossa história na cadeia produtiva da carne bovina. Esse foi mais um Agro Verdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agro Verdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agro Minas. Apoio Agro Verdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agro Verdades, Apoio Agro Verdades, Apoio Agro Verdades,